Bem-vindos ao Entretenimentos Diversos, vamos saber o que é a econometria e para que ela serve. Atenção, o vídeo é meramente informativo, não sendo, portanto, uma recomendação de investimentos. A palavra que parece fazer referência a uma ciência de difícil entendimento, o uso da econometria tem se tornado cada vez mais amplo, mesmo que muitos nem saibam que fazem utilização dela. Antes de continuarmos, peço que deixe seu like no vídeo e, se gostar, compartilhe-o para que mais pessoas fiquem sabendo. Vamos lá, econometria é um conjunto de ferramentas estatísticas que visam entender ou facilitar o entendimento entre variáveis econômicas através da aplicação de um modelo matemático. Confuso? Vou exemplificar. Quando uma pessoa resolve comprar e vender ativos na bolsa de valores, por exemplo, muitas vezes ela vai usar ferramentas para tentar medir os melhores e piores momentos do mercado, a fim de tentar identificar oportunidades. Essas ferramentas podem ser definidas como ferramentas de econometria, como o aumento do PIB e a redução do nível de desemprego, por exemplo, onde ficaria evidente uma melhora da economia e poderia propiciar investimentos em renda variável. Modelos matemáticos também fazem parte de ferramentas de econometria. Portanto, econometria são várias ferramentas e modelos matemáticos que buscam auxiliar, através de números e estatísticas, no entendimento do momento econômico atual e possíveis tendências. A aplicação destas ferramentas são muito realizadas por diversas pessoas, sem nem saberem que se trata de econometria. Ter consciência do nome e conceito pode ser importante na busca por aprimorar os conhecimentos. O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que tenham gostado. Até a próxima.